Portugal é um país com uma diversidade de paisagens, habitados e espécies notável. Montanhas, vals e florestas escondem habitantes misteriosos. Na fronteira, os grandes rios desenham o seu percurso em cenários monumentais. Planícies ondulantes, montados e matagais dão abrigo a alguns protagonistas da nossa história natural. Uma costa atlântica de extensos areais e arribas imponentes sustentam uma riqueza marinha extraordinária. Recordada por estuários que são verdadeiros paraísos para milhares de anos. Vários povos, tradições e produtos valorizam estes territórios em equilíbrio com a natureza. Vamos descobrir este património natural riquíssimo, numa viagem surpreendente pelas áreas protegidas de Portugal continental. Reg 92, 1h A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL